Música Bem vindos ao Mágico do Presto Pesciano No programa de hoje vamos voltar com as Graphic Novels do Tex As edições 5 e 6 Que tem o roteiro do Mauro Bozzelli E a arte do Corrado Mastanovo e o Stefano Andreucci São dois desenhistas diferentes Mas diferente do que vem acontecendo com as Graphic Novels Que tem uma história completa autocontida Essas duas, a edição número 5 e 6 da Graphic Novel Ela de certa forma não se encerra nela mesma Assim, pra quem pegar as revistas e ler Somente a edição número 5 ou somente a edição número 6 Vai poder entender tudo, toda a trama que está se desenrolando Mas se você ler as duas, elas se complementam Elas têm um senso de continuidade que outras revistas Ou até outras revistas do Tex não tem tanto Mas o que eu estou falando? Durante esses últimos 70 anos do Tex Pouco da sua juventude foi mostrado Normalmente a gente tem alguns flashbacks do passado Mas essencialmente tem ele com 40 e tantos anos E já com uma pessoa super conhecida Quando recentemente foi lançada aquela Tex Wheeler Mostrando a juventude dele pra tentar trazer público novo A revista tem menos páginas Tem uma dinâmica diferente de narrativa Com o Cliff Rangers Para as próximas edições Uma edição junta na outra Mas antes de chegar na Tex Wheeler A Sérgio Bonelli, editora, ele tentou testar Ela testou a fórmula Ou uma mudança de fórmula do Tex Nessas grafinóveis A primeira edição era do Sepieri Uma coisa completamente diferente Tanto em traço como em roteiro Muito legal Eu já falei sobre ela aqui no canal Mas a partir da segunda edição O Mauro Bozzelli assume os roteiros E ele vem mostrando histórias Mais antigas Ou de um período mais anterior Ao tradicional do Tex Essa edição número 5 e 6 Elas foram publicadas Na Itália em outubro de 2016 Na Tex Romance of Match número 4 E na Tex Romance of Match número 7 Em fevereiro de 2018 Elas são anteriores A revista Tex Wheeler Que foi só publicada Começou a ser publicada em dezembro de 2018 Então pode-se dizer Que o Vingador e Justiça Corpus Christi Elas são as histórias Os prequels da Tex Wheeler E a partir dessas duas Que a Tex Wheeler realmente começa E tipo toda essa lambança Cronológica Por assim dizer Ela tem uma certa liberdade De acontecer Porque não existe uma dependência tão grande Embora a gente consiga traçar Uma linha cronológica Muito precisa A partir dessas edições Mas enfim O que fala sobre O Vingador e Justiça Corpus Christi O Tex Está voltando do México Então Depois de vingado A morte do pai Só que A vingança dele Não foi plena Ele não conseguiu matar todos Todas as pessoas envolvidas E alguns Dos que sobraram Da quadrilha Original Estão querendo se vingar Do Ainda não Ranger Do jovem Cowboy Que vem Percorrendo o oeste Americano Ele Como um vingador Do título Ele ainda Parece mais um Quase que um super herói Do velho oeste Acho que ele está mais Para o Jonan X Aqui no No início Nesse início de carreira Do que no Ranger Que a gente realmente Conhece atualmente A primeira história O Vingador então É uma disputa Basicamente De gato e rato Com o protagonista Investigando E ainda De encontro Com seus inimigos Que vão Levar ele Mais uma vez Para além da fronteira Uma história Linear Simples Mas Bem divertida Em Justiça em Corpus Christi O Tex Digamos que ele Mais ou menos resolve Aqui no Vingador E Justiça em Corpus Christi Ele volta Para Corpus Christi Que é a cidade Onde vive o irmão dele E é uma outra cidade De fronteira Onde ele Onde ele vivia também Logo que ele volta Ele descobre Que ele foi acusado De ser ladrão de gado E como ladrão de gado Ele pode ser enforcado É assim que ele finalmente Veste a carapuça De ser um vigilante Em defesa dos fracos E oprimidos E junto com mais Dois Rangers Que ele conhece E são amigos do pai dele Ele convence Um dos bandidos Daquela quadrilha A depor Contra o fazendeiro Que domina A cidade de Corpus Christi E basicamente O fazendeiro Que domina Toda a região Comandando Todas As ações legais Do local Eu gostei Como o Mauro Bozzelli Trabalha O Tex Aqui Tornando ele Um investigador Além de um justiceiro Mas ao mesmo tempo Que tem esse tom investigativo Dele procurando pistas Quase como um detetive A gente tem cenas de ação Estupendas De cavalaria Ou então Dentro de um salão E tiroteio Para tudo quanto é lado Eu acho que As histórias Elas diferem Bastante Do que a gente está acostumado A ler com o Tex Mas é a partir Dessas duas Duas edições Que a ideia De se transformar Num ranger Vai começar A fazer sentido Para a cabeça do Tex Ao invés de ser Simplesmente um justiceiro É ele Jovem 20 anos E com Bastante Ânsia Por justiça Para percorrer Todos os Estados Unidos E além dele Gostei Eu acho que A história Ela funciona Como eu disse Como uma história só Para quem lê Eu acho que vale a pena Comprar o Vingador De Justiça Corpus Christi Junto Porque ela tem Continuidade Os dois desenhistas Tanto o Andreucci Quanto o Mastatono Eles são desenhistas Diferentes Claro Mas eles apresentam Um traço De certa forma Bastante semelhante E isso traz Uma unidade Bem legal Para as duas revistas Daria para elas serem Publicadas Num volume só Bem Enfim Essas são as duas Edições Não sei se vocês estão lendo Ou não estão lendo Se gostam Não gostam Mas comentem aqui E a gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Shopping do Presto Lá no Facebook E me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Até mais E bons quadrinhos Tchau